A Associação dos Municípios de Santiago recebeu com agrado e naturalidade o levantamento do estado de emergência na ilha após três prorrogações por entender que estão criadas as condições para a retoma da normalidade, mas sem baixar a guarda. Informação avançada pelo presidente Clemente Garcia. A partir de hoje de junho, cerca de 400 formantes da região Fogo e Brava retomam as ações de formação interrompidas devido à pandemia do Covid-19. As aulas presenciais arrancaram já uma semana na Escola Secundária do Paúl, na ilha de Santo Antão, com a participação de 15 alunos do 12º ano para a preparação das provas de recurso. A Assembleia Municipal do Maio reúne-se em sessão ordinária para, dentre outros pontos, discutir o plano de atividades e o relatório de 2019. A Assembleia Municipal do Maio reúne-se em sessão de